Música Acontece hoje aqui em Recife o Dialoga Brasil, onde o governo e a sociedade discutem projetos que podem virar políticas públicas. A plataforma digital foi criada em julho pela presidenta Dilma Rousseff. Os três projetos mais apoiados pela internet são discutidos em eventos como que acontece hoje aqui em Recife e que conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Até o momento, mais de 6.500 propostas estão em votação na internet. De Recife, Leandro Alarcon. Música